Música Quem oferece um café, faz um amigo. Alô amigos do canal Vim Ver de Perto. Muito obrigado por vocês estarem aí e também por eu estar aqui em mais um vídeo aqui no canal. Eu vim aqui rapidinho para fazer um agradecimento, porque no momento dessa gravação nós somos mil e dois amigos. Mil e um amigos inscritos, queridos cadeado blindado e mais eu, porque o canal Vim Ver de Perto é um canal de amigos. Para algumas pessoas nem pode parecer grande coisa, mas somos todos amigos. 284 vídeos depois, todos com produção própria, do jeitão nosso, com câmera balançando, com vento pegando no áudio, né? Todas aquelas coisas que acontecem no meio do mato, cemitério, em casa abandonada, estação de trem, todo tipo de lugar, fazendo amigos. Mas o Vim Ver de Perto é assim mesmo. Que muitas vezes passa um filme na nossa cabeça, não é verdade? Os nossos dias vão passando como os quilômetros de uma viagem. E como esse tempo passa rápido. Tão rápido que muitas vezes a gente não percebe. Mas uma coisa, por gratidão, eu posso falar para vocês, meus amigos. Aqui no canal Vim Ver de Perto, todos esses vídeos. Tudo o que a gente faz aqui. Por todos os lugares que nós já tivemos. Dos mais inusitados, aos mais sofisticados. Das mais modernas rodovias, aos estradões de chão. O mais valioso, o mais valoroso, por todos os lugares que a gente passou. Por todos os registros que nós fizemos. Sem dúvida, são todos os amigos que nós fizemos pela estrada, aqui no canal. Pensa nisso, e a gente vai conversando.